Pessoal, vou mostrar pra vocês hoje aí, ó, uma coisa que eu nem sabia, soleiras internas do Gol G2, né? Então aí eu comprei, dei uma lavada boa pra gente ver como que ia ficar, né? Vou mostrar pra vocês aí como que foi todo o processo, né? De pintura e tudo, pra gente colocar lá. Dá um visual legal pro interior, né? Fica uma coisa mais original, então fica bem legal aí pra quem deseja colocar. Né? É um acessório que faz parte aí. Mas eu levei lá então, pra nosso chefe de avaliação, um perpetão pra ela avaliar lá o que que ela achou do produto. E olha só a visão que ela tinha do produto. Ela ficou encantada, queria até colocar na televisão, escuta só. Pega aí, pessoal. Mas é isso aí, galera. Perpetão apaixonou com o produto, gostou demais da peça. Levei lá pro carro pra gente testar, né? E logo, logo mostro pra vocês. É isso aí, galera. Tamo junto, é nóis.